Oi pessoal! Hoje é dia 8 de janeiro. Sabe que dia é hoje? Dia do meu aniversário! Eu adoro celebrar o meu aniversário. É o dia em que esse personagem, a Kátia, chegou nesse planeta. Através da sua mãe, a Dona Luzia. E eu adoro celebrar desde pequena. A minha mãe fazia um bolinho, chamava meia dúzia de crianças. E todas as vezes a gente tinha uma pequena celebração que fosse. E era muito legal. Com as minhas filhas, mesma coisa. Sempre celebrei todos os aniversários. Além de Páscoa, Natal, Dia de Reis, qualquer coisa. Tudo é motivo para celebrar. No meu aniversário em especial, eu sempre gosto de fazer uma coisa diferente. O ano passado, um dia antes do meu aniversário, dia 7 de janeiro, eu pensava Ah, eu podia saltar de paraquedas. Ah, mas eu vou fazer isso quando eu completar 50 anos. E imediatamente, veio uma voz em seguida e disse assim Como assim 50 anos? O agora é o agora. E só há o agora. Então, já organizei e no dia seguinte a gente foi saltar de paraquedas. Eu, meu namorado, minhas filhas, o pessoal que trabalha comigo, a Fê e o Rafa. Todo mundo saltando daquela altura. Mais tarde, cheguei em casa e a gente celebrou. Teve música, teve umas comidinhas veganas. E as minhas filhas rasparam a minha cabeça. Foi maravilhoso. E não foi 50 anos. E nem é ainda. Hoje, eu completo 49. Estou quase chegando lá. E hoje, esse ano, eu também fiz várias coisas especiais. Que você que me segue aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você está um pouquinho por dentro do que rolou. E vou continuar postando aí nos próximos dias. Então, dá uma olhadinha lá. Mas e sobre esse assunto, né? Celebrar. Como é que é? É tão importante celebrar, gente. Celebrar as pequenas coisas. Eu tenho essa natureza que gosta de fazer festa. Gosto de estar com pessoas e fazer uma coisinha especial por nenhum motivo. E quando tem motivo, então, eu gosto mais ainda. Aqui, com o meu pessoal de trabalho, quando a gente encerra um dia de gravação, a gente, no final do dia, aqui em São Paulo, a gente vai para uma sorveteria. Que eu gosto muito. É uma sorveteria vegana. E a gente senta ali e toma um chá, e toma um sorvete, e conversa. E a gente celebra o dia que foi especial de gravações. E, às vezes, eu estou em casa também e, do nada, me dá aquela vontade de fazer uma coisa diferente, especial. E aí eu invento, né? Vamos fazer um jantar mexicano. E aí são umas comidinhas mexicanas, e eu invento um drink mexicano e a gente brinda. A quê? A vida. Ao dia que teve. A qualquer coisa. Tem motivo. A vida é uma celebração. Um dos meus professores espirituais, o Dr. Gabriel Cousins, me ensinou sobre isso. Ele é um rabino, né? Da tradição judaica. E ele celebra o Shabat todo o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E ele me ensinou que o Shabat é a celebração da vida. É a celebração de toda a criação, de tudo que a gente tem. Então, essa tradição, a tradição judaica, passa o dia do Shabat assim, nesse estado de gratidão a Deus. Por toda a vida que temos e por toda a criação. E eu quis separar para esse dia, que é o dia do meu aniversário, esse hábito. O hábito da celebração. Para que serve isso? Para deixar a gente nesse estado. Um estado de que a vida é muito divertida. Eu sei que você pode estar passando por alguma situação que é circunstancial. Uma situação que teve um dia de começo e que ela vai terminar. Porque todas as situações na vida têm um dia do fim. E ela traz uma experiência. Que mesmo que a gente não entenda agora, lá na frente você vai ver que foi uma experiência abençoada. Foi uma bênção. A gente está na vida como quem vive uma aventura. É uma grande aventura estar aqui. É uma aventura, como um filme da minha adolescência que é o Indiana Jones. Ou então o Jumanji, que voltou agora, dentro de uma aventura. A vida é isso também. A gente vai lá do mundo espiritual sem saber nada. Cai aqui. Tem que criar um corpo que se emociona. Tem o cabeção que cria pensamentos e histórias. E dentro de tudo isso aqui acontecendo dentro da gente, a gente vive a aventura externa. A gente se relaciona com outras pessoas. A gente anda para lá e para cá. A gente faz tanta coisa. A gente conquista. A gente passa por desafios. Será que não é para celebrar essa aventura? Saiba que qualquer dia desses, inesperadamente, a aventura acaba. Ela acaba para mim, para você, para as pessoas à nossa volta, gente que a gente ama. Essa aventura acaba a qualquer instante. Então, enquanto a gente está nela, a gente pode torná-la mais leve. A gente pode achar graça. E a gente pode celebrar, só celebrar o fato de a gente estar aqui, agora, sem nenhum motivo. Celebra o seu dia. O dia é hoje. O que eu posso fazer para celebrar o meu dia? Ah, eu posso ir lá fora, olhar a lua, abrir meu coração e falar, ah, que delícia. E eu acendo uma vela, eu acendo um incenso e eu só me visto com uma roupa mais especial, arrumo meu cabelo, ponho uns brincos. E eu já estou no espírito da celebração. Não precisa grande coisa. Caminhar por um parque pode ser uma enorme celebração. Abraçar uma árvore, né? Dá uma de louquinho aí. Abraça a árvore. Sente o fluxo da vida e da energia. Isso também é celebrar. E você pode fazer mais. Você pode chamar algumas pessoas. E vamos nos reunir aqui? Para quê? Para nada. Só para estar junto. E isso também é celebrar. Para mim, é uma enorme celebração fazer esse vídeo aqui para você. São milhares de pessoas que assistem, que curtem, que comentam, que estão junto. Para mim, apesar de eu não ver a carinha de vocês, eu sei que vocês estão muito próximos de mim. E às vezes eu encontro um de vocês por aí. Outro dia eu encontrei numa papelaria. Encontro às vezes no aeroporto. Encontro em evento. E alguém vem e fala, Kátia! E eu falo, olha, uma carinha dessas milhares de pessoas que celebram comigo. Que estão celebrando nesse instante junto comigo. E é um prazer para mim. Dar um abraço, segurar sua mão e falar, a vida é muito divertida. Um beijo. Confedido em dia. Um beijo. E aí Comecto em dia.